Não se trata de uma história qualquer, é a nossa história. É o programa Voz Missionária dos Gideões Missionários da Última Hora, mas aqui também do pavilhão dos Gideões Missionários da Última Hora, nós estamos apresentando para você a festa, o 13º Encontro da Terceira Idade. Muitos dizem da melhor idade, mas eu chamo da Idade de Ouro. Falando em Idade de Ouro, nós estamos aqui apresentando para você, nesta programação do dia, especialmente hoje, falando desses homens e mulheres que foram os verdadeiros missionários, os genuínos missionários, aqueles que enfrentaram as terras com lama, com carroça, com carro de boi, como foi, e aí puderem evangelizar e levar para o Brasil o mundo, essa semente que foi a partir desses homens e mulheres, que hoje, cansado pelo dia a dia, cansado pela vida, fazem com que possam ficar um pouco mais sentados, aproveitando nessa grande festa aqui. E o que você vai ver aqui, é o que acontece aqui no Gideões Missionários da Última Hora, no pavilhão, homenageando esses homens e mulheres missionários na Terceira Idade. O programa continua. E para falar de Terceira Idade, nada melhor do que o nosso pastor, que também já pertence à Terceira Idade, e é feliz por fazer essa festa aqui em Camboriú. Feliz, pastor, pelo décimo terceiro encontro. Olha, é muito claro, porque é a minha idade, né? É festa para os velhos. E o tema está muito lindo. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência, para descer a necessidade. É interessante que a gente, mesmo com a idade que tem, de 79 anos, ainda estou fazendo coisas que jovem, às vezes, não faz hoje. Hoje eu trilho caminhos que talvez jovens não tenham coragem de trilhar. É uma sub-montanha que, às vezes, jovens não têm coragem de subir. Eu atravesso mares que, talvez, jovens não tenham coragem de atravessar. Em busca do quê? Em busca do mais precioso. Em busca de almas que o Senhor Jesus entregou em nossas mãos para ganharmos para o Seu reino. Por isso eu sou feliz, sou abençoado, sou crente desde 12 anos, tenho 60 e tantos anos, quase 70 anos de fé. E, nessa idade, eu estou servindo ao Senhor e também assistindo e participando e dando a oportunidade de fazermos um congresso da terceira idade na igreja que, por misericórdia, sou pastor. Um abraço para todos vocês que estão nos assistindo pela televisão. Não esqueçam, façam missão agora, antes que a idade de desânimo chegue para você e você vai dizer, agora é tarde para mim. Nunca é tarde para fazer missão, nunca é tarde para glorificar a Deus, nunca é tarde para ajudar a quem precisa ser ajudado. Um abraço para todos vocês, até a próxima oportunidade. Amém. Aqui conosco, o líder da terceira idade, o líder da juventude, líder da terceira idade e também vice-presidente, pastor Reuel. Feliz por esse décimo terceiro encontro. Décimo terceiro congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, ou seja, dos irmãos da terceira idade. São todos eles Gideões vacinados. Nós não desprezamos aqui na igreja as crianças, os adolescentes, os jovens, mas também os irmãos da terceira idade. Por isso aqui estamos com muita alegria, pastor Claudinei. Já no décimo terceiro ano, alegrando os corações desses velhinhos. Agora a gente vê esse diferencial sobre as máquinas fotográficas. Muito bom, muito lindo isso aí. Muito lindo, quero agradecer aqui o J. César, né? Fui lá de Blumenau, trazer um arsenal de algo assim que o meu pai não era nem nascido, nem seu avô. São coisas antigas mesmo, desde 1800, que nós temos aqui dentro do templo para estar apresentando para o povo e faz parte do congresso da terceira idade. Queremos louvar a Deus por todos aqueles que estão nos assistindo. Isso é isso. E são Gideões, missionários da última hora, sustentando com o seu valor que Deus tem tocado no seu coração. Continue firme, porque essa obra jamais vai parar. É uma obra de Deus, e você ofertando, você está sendo mais um soldado convocado para a guerra. E lá no céu, você terá a sua recompensa. Isso aí. A gente termina a entrevista por aqui. Pastor Real tem muito para dar, muito para falar. Deus te abençoe, irmão. Obrigado, pastor Claudinei. Amém. Há muitos de nós, não quer ouvir a palavra, ô velho. Mas você sabe que essa palavra, para nós, ela é muito valorizada. Ô velho, sabe por quê? Porque eu já fui moço, e agora sou velho. Passei pelo período do tempo e alcancei o que Paulo disse. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pude vencer na juventude, ou na adolescência, juventude, meia-idade, e agora sou velho. A história nos marca muitos retratos. Retratos da vida, retratos amarelados, rostos mudados, é o que se vê. Mas não é isso que acontece. A cada tempo, o tempo envelhece. A cada tempo, a gente se vê sofrer. Esta é uma das máquinas que marcou épocas. Que tirou foto de Daniel Berg e Gunnar Wing, os primeiros missionários que vieram para o Brasil. Esta máquina tem história para contar. Aqui ficaram registrados, Nils Taranj, quantos outros que vieram como missionários, atrás de uma câmera 10, poder bater uma foto com um simples flash, quando as pessoas demoravam muito tempo para ter e para poder saber fazer uma foto. Nem todas saíam perfeitas, mas as que saíram estão expostas em quadros, em molduras. Com a marca do envelhecimento do tempo é certo, mas com a história que faz marca. Ganhar almas para o reino de Deus. Pessoas que passaram por esta lente e chegam até os livros. É o programa dos Gideões Missionários da Última Hora. Um dia especial para vocês, aqui, desde o pavilhão dos Gideões, com essa história da terceira idade. A marca do tempo, a marca da história. Máquinas fotográficas que fizeram registro, como nos apresentamos, Mas quem sabe você também já teve uma foto feita com esta última máquina fotográfica de filme, feito no ano de 1992. Foi a última máquina, a chamada Tirateima. Ou seja, da primeira até aqui, muitas pessoas marcaram a sua história e marcaram e deixaram registrado para nós. Quadros como este, de avô, de bisavô, de bisavô, de avô e de pai. De pessoas que guardam com carinho esta lembrança. Para isso, nós vamos agora a matéria com o J. César, que explica muito bem porque ele é o colecionador. Vamos lá falar com ele. Música Música Para que essa festa da terceira idade tivesse o abrilhantamento como está tendo, tem que ter pessoas que fazem com que a festa possa brilhantar cada mais. Eu estou aqui com o J. César. J. César, bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui. Glória a Deus, aleluia. É motivo de muita alegria poder mais um ano estar aqui nos Rideões Missionários da Última Hora, cooperando com esse trabalho do Congresso da Terceira Idade, que tem tudo a ver com a nossa exposição que estamos cooperando aqui, que são relógios do passado, contando a trajetória de várias épocas, através dos modelos diferentes, e também a história da câmera fotográfica, que é a primeira câmera fotográfica que nós temos ali, ela data de 1850, e a mais nova é data de 1980. Temos também uma boa parte de peças do cinema, ou seja, câmeras de filmagem que passaram por grandes épocas, como a Segunda Guerra Mundial, que são câmeras que são usadas com a bateria, que não é de nenhum tipo de bateria de pilha ou energia qualquer. A energia é da mesma máquina que o relógio possui, ou seja, corda. Você dá corda nas máquinas para fazer a filmagem, enquanto que os relógios também possuem esta mesma performance. As máquinas que fazem ela funcionar não são nenhum tipo de energia atual. São cordas e é tudo mecânico e uma grande particularidade. Todas as peças funcionam. Talvez você não conheça a história da filmagem, da televisão. Hoje é muito fácil. Você está aí muito bem sentado, as televisões, os HDs, a tecnologia chegou até você. Mas antigamente era da manivela, em que a gente fazia os registros das histórias de muitos filmes do passado que fizeram marcas na história. Inclusive, nós, Gideões Missionários da Ultimora, estamos homenageando esta terceira idade de pessoas que deram a sua vida pelo ministério, que deram a sua vida para poder propagar a palavra de Deus. São verdadeiros homens e mulheres que fizeram desta marca uma história. A história do tempo. A história que ficou marcada não somente nos negativos, mas a história que ficou marcada com muitas máquinas que fizeram com que pudesse fazer o registro dos missionários. O mundo, as nações, os esquecidos, necessitam de amor, de salvação, de vida e obra social. Curando feridas, alimentando a alma e o corpo. Seja no sertão, nas matas, por águas, Gideões Missionários da Última Hora, desde Camboriú, Santa Catarina, está realizando uma grande tarefa na área social. Acesse www.gideões.com.br É, tudo é muito bom, mas tudo também tem o seu final. Por hoje, nós estamos terminando aqui mais um programa, A Voz Missionária, dos Gideões Missionários da Última Hora. Depois de termos essa palavra maravilhosa do nosso preletor, do nosso pastor Cizino, que deu a sua palavra sobre a terceira idade, a gente despede de vocês, dizendo que, em uma dessa hora, Jesus vai voltar. Enquanto isso, é bom você se preparar. Até a próxima. Que o Senhor te guarde e que a voz missionária bata cada vez mais no seu coração. Seu amigo pastor Claudine Nunes, encerrando a matéria de hoje especial da terceira idade, no pavilhão dos Gideões Missionários da Última Hora.